Vamos lá, gente, resumindo o que a gente falou até agora de contrato administrativo. Então ele é consensual, ninguém pode depois dizer assim, poxa vida, mas olha, isso aqui é muito difícil de eu cumprir nesse contrato. Vamos fazer aqui uma revisão. Não, as condições já estavam todas postas. Houve um consenso. Se houve um consenso, não tem agora, o combinado não sai caro, não tem esse dito antigo? O combinado não sai caro. Se você concordou, cumpra a palavra. Muito bem, então, contrato administrativo em regra consensual, ele é formal, não pode existir contrato verbal da administração pública. Ele é oneroso, oneroso, então a gente precisa remunerar o nosso contratado. Ele é comutativo, porque ele envolve obrigações recíprocas. Ele é intuito persone, tem que ser executado por quem participou da licitação. E depende de prévia licitação. Depende de prévia licitação. Então, o que que distingue o contrato administrativo do contrato privado? Então, é o estabelecimento, estabelecimento de regras, que nós falamos de cláusulas, que nós chamamos de exorbitantes. Exorbitantes. A gente já vai falar o que são as cláusulas exorbitantes, mas eu vou dizer do motivo das cláusulas exorbitantes. Então, como eu falei para vocês, a relação entre administração e particular não é de igual para igual. A relação, a administração está em uma posição mais elevada, porque está ali tutelando os interesses da coletividade. Que, enfim, tem mais importância do que o interesse egoístico do particular em querer o lucro. Então, na ponderação dos valores presentes aí, a gente tem que reconhecer que os interesses perseguidos pela administração são mais nobres do que o interesse perseguido pelo particular. Aí nós falamos numa expressão que tem sido cada vez mais criticada pelos doutrinadores do direito, que é a supremacia do interesse público sobre o privado. Tem doutrinador que chega, se arrepia de ouvir essa expressão. Não gosta. Porque realmente, quando a gente fala assim, supremacia, fica aquela coisa assim do maior esmagando o menor. Então, não é isso. Não é isso. Mas nós temos que reconhecer que o interesse público, ele tem que ter uma tutela diferenciada quando está em jogo o interesse particular e o interesse público. É isso que a lei 8.666 vem trazer pra nós. Então, as cláusulas exorbitantes. O que é exorbitante? Então veja, palavrinha, se a gente for decompor a palavra, aqui ela também vem do latim, ex-orbita, fora da órbita comum, fora daquilo que é usual. Ex é fora. Então, a cláusula exorbitante é aquela cláusula que não está comumente prevista e admitida nos contratos particulares. Se eu tiver uma cláusula dessa que a administração aqui tem condições de colocar no seu contrato de uma relação particular, o juiz vai julgar esse meu contrato um contrato abusivo, uma cláusula abusiva, aquilo que a gente chama de cláusula leonina no direito. Pra retirar ali aquela cláusula abusiva. Agora, a administração não, ela pode usar essas cláusulas nos seus contratos. E quais são as cláusulas exorbitantes que nós temos à nossa disposição? Isso está lá no artigo 58 da lei, 8.666. Um artigo que precisa ser conhecido também, daqueles que eu falei que são importantes. Então, vamos lá. Primeira cláusula exorbitante. Modificação unilateral do contrato. Modificação unilateral do contrato. A administração, ela pode, independentemente da vontade do outro, do contratante com ela, modificar o contrato. Pode modificar o contrato. A gente depois vai ver quais são essas modificações. Outra cláusula aqui exorbitante. A rescisão unilateral. Se não interessar mais a administração daquele contrato, ela motiva e rescinde o contrato. Acaba o contrato. De forma unilateral. Sem depender da concordância do outro. Essas duas cláusulas que eu estou falando aqui, que eu já falei até agora, num contrato privado, isso não se admite. Se eu assumo o contrato com o meu amigo aqui, eu digo que vou vender uma moto a ele por 20 mil reais. Tudo certo. Ele viu a moto, gostou da moto. Só que na hora de vender para ele, eu fui lá e retirei os dois retrovisores da moto. Retirei o bagageiro lá. E o friso da moto, que eu achava muito bonito, eu retirei também. Aí eu cheguei lá para vender para ele e falei assim, Espera aí, Cláus. Você me fez aqui o preço de 20 mil reais. Mas eu quero anotar o que ela estava quando a gente combinou o preço. Não, é o seguinte, meu amigo. Eu estou estipulando aqui cláusulas exorbitantes em meu favor. Então, estou promovendo uma alteração unilateral do contrato. E estou tirando aqui algumas coisas que você tem que aceitar. É capaz de me virar a mão na orelha. Então, por quê? Porque não é admissível isso aí. Numa relação privada, isso não é admissível. Agora, na relação com a administração, é admissível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de alteração unilateral do contrato. Comprei 100 cadeiras da empresa do meu amigo Jacarezinho. Na hora lá, eu falo, poxa vida, não vou precisar das 100. Então, eu estou mudando aqui o nosso contrato agora. Estou reduzindo aqui. Vou comprar só 75 cadeiras da sua empresa. Não, mas espera aí. Você comprou as 100, tem que levar as 100. Não, eu sou administração pública. A lei me dá o direito de fazer essa modificação unilateral do contrato. Então, até 25% a menor, eu posso fazer essa alteração de forma unilateral. Como também posso falar assim, olha, eu comprei de você, mas eu quero agora 125. Ok? Lógico que ele vai ficar feliz, porque vai vender mais. Então, também posso aumentar unilateralmente para 25% a mais dos valores inicialmente contratados. Fiscalização da execução. Posso ter, durante a execução do contrato, um proposto da administração, lá no meio do pátio de obras, lá da empresa que está executando uma obra para mim. Com o lugarzinho lá para ele, ele percorrendo toda a obra, querendo saber como é que está ali, como é que está lá e fazendo anotações. Então, fiscalização da execução. Olha só, posso aplicar sanção por descumprimento de alguma cláusula por parte do meu contratado. E olha, reforço esse ponto, viu meus amigos? Aparelhem-se nos seus municípios, dêem treinamento para essas pessoas, de modo a que vocês estejam aptos, habilitados a levarem adiante um processo sancionatório contra os licitantes que pisarem na bola com vocês. Coloque gente para treinar isso aí, como fazer isso aí, porque começou a sancionar, já começa a olhar de outra forma. Opa, olha, o pessoal agora lá está pegando, a coisa lá agora ficou séria. Não posso mais fornecer qualquer porcaria, não posso mais atrasar. Então, se você não usa dessa ferramenta, não reclame de contratos mal cumpridos por parte dos seus contratados. material de baixa qualidade, agora, é tudo uma coisa conjugada. Então, assim, para você poder sancionar com vigor e com interesa, você tem que ter feito um edital legal, bem elaborado. As especificações do teu objeto têm que ser especificações de qualidade. Você pode ter estipulado até a amostra. Eu estava comentando com o colega ali, que o pessoal não é mesmo? O Wagner, né? O Wagner de Prado Ferreira. É que nós temos aqui um curso muito legal, que é o de elaboração de termos de referência. Em que a gente dá dicas de especificação, dicas de elaboração digital. Nós temos uma sistemática bem exigente. É o ponto, assim, nevrálgico da licitação, é a especificação do material. E eu digo lá, né? Se você plantar abacaxi, meu amigo, não espere colher morango, maçã, porque vai nascer abacaxi. Tá? Então, assim, fez um edital com especificação mal ou menos, não tem outra. Vai vir porcaria. E não é só especificação, não. Tem forma de colocar no edital. Por exemplo, tem forma de indicar marca. Legalmente no edital. Tem forma de indicar marca legalmente no edital. Quer saber como? Vem fazer o curso com a gente. Vamos lançar o curso aí no começo do ano que vem. Fevereiro e março, nós vamos ter um curso aqui de licitação, de elaboração de termos de referência e especificações editalícias. Elaboração digital. Então, assim, temos que fazer boas especificações. Temos que julgar corretamente a licitação. Quem vai trabalhar abrindo a licitação tem que ser uma pessoa que tenha condições técnicas de avaliar uma proposta, comparar com o edital, encontrar caminhos para identificar que aquilo ali não é algo que vai atender e tirar aquela empresa de forma lícita da licitação. Porque uma coisa que a gente percebe é o seguinte, é que nem esse exemplo que eu dei agora há pouco do posto de gasolina. A pessoa visualizou uma situação, quis fazer o melhor para a administração, ali a gente vê uma nítida boa-fé. Só que não sabe como fazer. Não sabe chegar pelos caminhos lícitos até aquela solução. E aí, fica pelo meio do caminho. Então, treinamento é bom por isso. Porque você vai aprendendo a como dar ensejo, como trazer para a realidade os intentos que você tem, que são bons intentos. Você tem boas intenções e, às vezes, na hora de colocar aquilo para acontecer, por não observar algumas formalidades, acaba ficando pelo caminho. Então, treinamento é fundamental por isso. Então, nós estamos falando especificação, bom julgamento da licitação, o pregoeiro, o presidente da comissão, tem que ser pessoas habilitadas, conhecedoras do ofício. É uma coisa, sim, gente, importantíssima, importantíssima, que quase ninguém se apercebe. E a gente vê, assim, que fica relegado o segundo plano. Recebimento do material. Coloca qualquer um para receber e coloca qualquer um sem nenhum tipo de formalidade. simplesmente entrega lá, olha, confere quantitativamente e dá o recebido. E pronto, pague-se. Recebimento de material não é assim que se faz. Só para aguçar, assim, a curiosidade de vocês. Porque nesse curso eu também falo de recebimento de material, porque isso são cláusulas que têm que estar previstas no edital. Então, recebimento provisório e recebimento definitivo. Existe a previsão dessas duas situações na leitura 1.666. Quando é que a gente faz uma e quando é que a gente faz outra? Como é que eu faço o recebimento definitivo? O que eu preciso para fazer o recebimento definitivo? Então, é importante a gente saber diferenciar isso aí. E, por fim, o sancionamento das empresas que descumprimem as cláusulas do edital. Se a gente apoiar as nossas contratações nesse quadripé, boas especificações, correto julgamento da licitação, recebimento adequado do material e sancionamento das empresas que pisarem na bola, nós vamos ter contratações de qualidade. Podem ficar, assim, seguros. Se a gente conseguir sistematizar, integrar esses quatro passos de forma harmônica, o resultado é sucesso nas contratações. Vamos lá, gente. Olha só. Ainda tem uma cláusula exorbitante que a gente precisa mencionar, que é a da não aplicação, da exceção do contrato não cumprido, que em latim, o pessoal do direito é meio metido, fala lá, Excepcionum nadimpleti contractus. E o que é a exceção do contrato não cumprido? Então vamos dizer que você é o jardineiro da... Como é seu nome? Angélica. Angélica tem uma casa 582 metros quadrados, de área útil, só a casa. Fora o jardim. Qual é o município? Araruna. Piscina. Então, assim, me contrata como jardineiro dela. Aí, muito bem. A gente combina o preço. Eu vou lá três vezes por semana. E, semanalmente, ela me remunera por ter ido. Aí, no primeiro mês, eu vou lá três vezes por semana, direitinho, bonitinho. Na segunda, eu ligo para ela assim, ô, Angélica, hoje amanheci meio assim, eu não vou hoje, mas eu vou na sequência. Aí, já não vou três vezes, porque eu vou duas. na hora de receber, eu falo, Angélica, você não pode me pagar três, porque daí, na semana que vem, eu compenso. Angélica, boazinha, né? Vai lá e me paga as três diárias. Na semana que vem, eu dou desculpa e só vou um dia na semana. No final da semana, eu quero receber, mas eu quero receber as três. O que Angélica vai fazer com mim? Você vai me pagar as diárias, as três diárias? Muito provavelmente não. Não é isso? Por quê? Porque eu não comprei a minha parte. Né? Então, assim, quando a gente está numa avença, num contrato, o contrato, ele é comutativo. Eu dou de um lado, você dá do outro. Se eu não dou daqui, você também se isenta de ter que me dar daí. Não é isso? Muito bem. Agora, isso com a administração não é bem assim. Olha, e aí, gente, tem muita gente que quer começar a trabalhar com a administração e não sabe disso. E acha que a administração pública para sempre em dia. Infelizmente, não é assim que acontece. Tem algum contador aqui? Não tem, né? Mas o município trabalha com arrecadação, né? E tem uma previsão de arrecadação. Às vezes, a arrecadação não acontece quando o município estava prevendo. E não recebe o que estava previsto receber. Faz o orçamento com a previsão de arrecadação. No momento do dinheiro, no cofre, lá não tem. Então, às vezes, a administração pública ela fica inadimplente. Inadimplente. Adimplete. Inadimplente. O inadimplente vem daqui. Adimplete é você dar cumprimento a uma obrigação assumida. Então, assim, inadimplente é você não dar conta de uma obrigação assumida. Inadimplente fica devendo. Então, a administração, às vezes, ela fica devendo. E o que pode fazer lá o contratado? Ele pode falar assim, olha, a administração, você não está me pagando, eu vou retirar o meu pessoal daí que estava prestando o serviço para você. A gente contrata, por exemplo, terceirizado. Tem terceirizado lá no Jacarezinho? O que vocês têm lá de terceirizado? Lixo. Lixo. Alguns serviços especiais porque a pedreira foi anterior extinguiu algumas tecnologias para o Sei, essa mão de obra mais básica, você vê, limpeza, pedreiro, então a gente terceiriza e a gente pode fazer isso. Tem sim um entendimento mais moderno de que a administração pública tem que contar com trabalhadores, com servidores para dar atendimento às suas funções precípuas, principais, às suas funções finalísticas, podendo terceirizar as atividades meio. Então é um entendimento que se tem atualmente. Então a gente faz diversas terceirizações. No tribunal mesmo aqui de justiça a gente tem vigilante, a gente tem pessoal de limpeza, a gente tem garçom, não me perguntem porquê. Não me perguntem, mas tem, tem garçom lá. Copeiro, então tudo isso terceirizado. Aí está a empresa prestando mensalmente o serviço. O tribunal prestou o serviço, o tribunal vai lá, remunera para que ela com a remuneração pague os seus funcionários. Chega lá, tribunal, vamos exemplificar, tem lá um colapso financeiro. Situação que o Rio de Janeiro está vivenciando nesse momento, correto? Colapso financeiro, não tem nem para pagar a folha de pagamento do servidor. Pensa nos terceirizados, né? Aí, não pagou aquele mês. O terceirizado, ele, de acordo com esta cláusula exorbitante, não pode simplesmente parar de prestar o serviço. Ele tem o dever de continuar a prestar o serviço, mesmo sem a contraprestação da administração pública. Então, o contratado da administração não pode invocar a exceção do contrato não cumprido contra a administração para se isentar de continuar a prestar o serviço. Dudo, né? se coloca no lugar da empresa terceirizada. Ter que trabalhar sem receber da administração. Então, quem vem contratar com a administração tem que saber disso, porque eu conheço algumas empresas que já quebraram em razão disso aqui. E se ela se recusa, ela pode sofrer multa. Olha só, né? A administração não paga, elas não prestam o serviço e ainda vai sofrer multa, vai sofrer sanção, vai ficar impedida de licitar. Então, é uma coisa séria. As empresas têm que vir sabendo disso. Agora, não é também por um período indefinido. Então, tudo tem um limite. Então, assim, a administração pode atrasar pagamentos por até 90 dias exigindo a continuidade e a continuação dos serviços. Passou dos 90 dias, aí a empresa pode pleitear a rescisão do contrato. Pode fazer lá um arrasoado tendo em vista que ultrapassou o período de 90 dias, de acordo com o que diz a lei. Artigo 78, 15. atraso superior ao unidade. Então, de acordo com o que diz a lei, estou requerendo a rescisão contratual. Ela não pode unilateralmente rescindir o contrato. Dizer, olha, acabou o contrato. Ela requer. Se não for dado, ela pode recorrer à decisão. Sempre nós temos a possibilidade da decisão administrativa, do recurso contra a decisão administrativa. Sempre não, mas na maior parte das vezes nós temos essa possibilidade. E podemos pleitear até como particulares contratados pela administração, uma rescisão judicial desse contrato. O juiz determinar a rescisão contratual para nos isentar daquela obrigação. Esse material aqui, pessoal, vai estar à disposição de vocês no AVA, Ambiente Virtual do Aluno. Vocês depois vão ser orientados de como acessar, já devem até... É a primeira aula, vocês estão participando ou vocês já vêm de ontem? Ontem, né? Não sei se já falaram para vocês desse ambiente virtual, né? Vocês podem baixar diversos materiais ali, tá? E essa postila aqui vai estar à disposição de vocês lá também. Só um pouquinho, faz aqui a pergunta, ó. No caso de convênios, obra, governo, Estado ou Federal, o município está ok com a sua contrapartida, só que a União ou o Estado atrasa o repasse. Aí, nesse caso, qual seria o procedimento? Desde que atrasa aí 90, 120? Se o município não tiver o que fazer, não tem o que fazer, né? Porque, assim, geralmente, quando a gente começa a fazer a execução de uma obra com base num convênio, é porque aquele valor não está à disposição de recursos próprios que nós tenhamos, né? Então, assim, atrasou o repasse, está sujeito a acontecer e acontece com alguma frequência. Se passar dos 90 dias e a empresa peretear a rescisão, vai ter que rescindir depois que voltar, chegar, recontratar para dar continuidade, né? Pode, eventualmente, ser uma outra empresa, pode ser a mesma empresa, vai ter que fazer a nova licitação para retomar dali para frente. Se houver rescisão contratual, meus amigos, a retomada de obra tem que ser por nova licitação. O que mantém o vínculo é um contrato existente. O contrato deixou de existir, acabou o vínculo, não tem mais vínculo. Para reativar um vínculo é por meio de licitação. eu falei para vocês do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, né? Então, vamos retomar ele aqui para falar o seguinte. O edital é um instrumento de tanta importância que ele rege não somente as relações durante a licitação. Concluída a licitação e a gente ingressando no contrato, o edital ainda continua emanando de lá regras para a interpretação de eventuais dificuldades hermenêuticas do contrato. Então, olha só. Artigo 54, primeiro da lei de licitações. do contrato.